Eu sei que você quer trocar de carro, então vem para cá para o Prêmio Auto Shopping São Bernardo. Tem muita promoção de seminovos, para você ter uma ideia. São mais de 1.500 ofertas, toda a facilidade e segurança para você sair daqui de carro novo. Compra, venda, troca, financia as melhores taxas e parcelas que cabem no seu bolso. E você pode usar o fundo de garantia na entrada, ou se preferir, pode parcelar a entrada do seu carro no cartão de crédito. Tudo isso aqui na Estrada das Lágrimas número 77, São Bernardo, Rude e Ramos. Eu vou te mostrar um pouco, vem comigo. Chegando para você a Holt, trazendo um Uno Way 1.0 2012, está muito novo. Aliás, eles estão garantindo que é o mais novo do Brasil, por R$ 34,990. E mais, GT Max, trazendo para você um Golf TSI 1.4, o ano é 2015, com teto solar e o preço R$ 85,990. Vem negociar, corre para cá. E essa é a Gabriel Automóveis, com Duster Oroch, Expression 2022. Único dono, o carro está impecável, por R$ 86,990. E tem mais nesse estoque, vem conferir. Rodcar Multimarcas, trazendo um Renault Kwid, Outsider 2022. É top de linha, com multimídia, tem só 22 mil quilômetros, por R$ 54.900. Nas Amix, veículos com HB20 1.0 2022. O carro está muito novo, tem só 9 mil quilômetros. Único dono, por R$ 74.900. Tem muito mais aqui, hein? Vem para cá. E olha aí a Shelby Motors, com EcoSport SE, o carro automático 2017 completo, por R$ 63.900. E mais, LR Motors, que carro você está procurando? Olha só, que tal na sua garagem um Citroën DS3 2013? Modelo exclusivo, esportivo, está lindo, R$ 59.900. Vem. E Scuderia, chegando e trazendo para você Kia Sportage. Olha só, 2012, o carro é completo por R$ 69.900. E claro que é automático, vem buscar. Scar Motors, trazendo para você um C4 Lounge. É 2014, o carro é automático, está impecável. R$ 51 mil, vem negociar com eles. Upstar Premium, e que tal um tínco aí na sua garagem? Vamos conferir? Esse é um Fiat 500 Cult Sport 2012, o único dono, baixa quilometragem, o interior em couro, R$ 49.990. Império Car, trazendo o Fiat Toro, é uma Endurance 2021, completa, flex, com baixa quilometragem, R$ 105.990. Está bem bonito, hein? Na 911 Multimarcas, tem muita opção. Por exemplo, Tucson 2013, o carro é automático top de linha, por R$ 51.900. Só que tem muito mais, vem conferir de domingo a domingo. Estrada das Lágrimas, 77, Rua de Ramos, São Bernardo. Você pode acessar www.premiosãobernardo.com.br com estacionamento grátis. Vem pra cá!